Fala aí galera, aquele primeiro do outro time ali ó, tá com sete ó, sete aqui barra zero, vou mostrar o perfil dele aqui pra vocês, se eu conseguir, os caras tão xingando horrores, contra level 2, tá, e eu não consigo abrir o perfil, eu vou mostrar, olha ali em cima do canto direito, tá roxinho, que não dá pra ver, é o filho da puta que tá cheatado, e não dá pra matar ele, tipo, ele tá cheatadaço, não mostra o nome dele lá em cima, não mostra quem ele matou, ó, 10 barra 7 ó, vocês vão ver que vai subir a vida dele, tipo, quanto ele mata, ó, ele matou mais um, não mostrou o nome, ó, ó, fica vendo, fica vendo, fica vendo, vou morrer pra ele ó, Relaxa, relaxa que eu tô gravando, mano, relaxa que eu tô gravando, velho, relaxa, relaxa, ó, 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 olha isso, meu Deus, ridículo Relaxa, mano, esse aí vai tomar banho em menos de 5 horas, velho Mas você tá gravando mesmo, pra você tá gravando, não, velho, tô gravando, mano, relaxa, relaxa Ai, que tudo Eu troquei de time pra gravar esse filho da puta, mano Ai, que ótimo Aí, ó, pegou um ali, ó, vai pegar ele, vai pegar ele aqui, ó Ah, vai te fuder, pô O patrão é meu amigo Ó, um Ó isso Vamos observar ele aí, galera Aí, observem ele, observem o filho da puta Olha, olha o filho da puta bunando feito um retardado Olha isso, véi Será que o rato vai vir atrás de mim? Olha, tá indo certinho, tá indo certinho Olha isso, meu Deus Já parei de gravar, já parei de gravar Já vou editar e já vou upar, mano Bom, galera, é isso aí, mano Só reportar o perfil do filho da puta Não, não é, é do hack mesmo isso Não mostra o nome É pra não aparecer o perfil dele, ó É pros caras que agora estão com mania de fazer live usando o hack Daí faz isso pra não acharem o perfil Olha isso, olha isso, vai varando, filho da puta Não tem nem o que falar do cara desse, véi Não tem nem o que falar do cara desse Ai, meu Deus Olha isso Ah, moleque Continua que essa conta vai rodar, filho da puta Galera, eu vou sair da sala Sai todo mundo que ele vai, tem que sair Eu vou já upar o vídeo e ele já vai se foder Será que tá no YouTube ou alguma coisa assim? É no YouTube, mano, ó Fica vendo, vou pôr o link aí, ó Como é o nome do canal, véi? Eu já vou até inscrever lá Olha lá, mano Na varada que o bicho dá Ai, que merda Tá aí, mano Tô quitando aqui Bom, galera Cês viram que o cara tá totalmente titado, né? Então é isso aí, só reportar É isso aí, valeu E até mais Galera, só um complemento Eu adicionei o cara aqui Só pra não perder o link de perfil Porque ele pode ficar trocando link de perfil, tá? Esse aqui é o perfil dele Eu vou deixar o link na descrição E eu vou manter atualizado Pra vocês verem, ó Estigo 10 horas de jogo registrado 3 nas últimas duas semanas Normal Um perfil bem fakezão E é isso aí Reportem ele aí pra tomar ban rápido